O curso de Medicina do NIDEP foi reconhecido com conceito 4 pela avaliação feita pelo Ministério da Educação, o MEC. Nesta sexta-feira, colaboradores da instituição e alunos do curso se reuniram em comemoração ao reconhecimento. O curso de Medicina do NIDEP é um sonho antigo, assim que a instituição foi instalada, lá em 2000, já se pensou, já começou a se trabalhar para a oferta do curso. Por isso, iniciamos, então, efetivamente, todo o trabalho em 2006. Em 2017, a primeira turma deu início, então, oficialmente ao curso. Essa primeira turma conclui os seus estudos agora em julho. Então, nós teremos a formatura da primeira turma do curso de Medicina do NIDEP e já com o seu diploma reconhecido pelo MEC. Então, é motivo de orgulho e de gratidão a todos aqueles que, junto com a instituição, fazem o curso no seu dia a dia. Com uma carga horária de 8.400 horas e ofertado de forma integral, o curso de Medicina contribui para que mais de 8.000 atendimentos por mês sejam realizados através do SUS. O reconhecimento contribui para atestar a importância do curso. É um atestado de qualidade, né? Quando o Ministério da Educação nos diz que nós temos o reconhecimento do curso, ele nos fala que nós estamos seguindo todas as diretrizes para a formação de bons profissionais. E isso é muito importante justamente por toda essa história, né, do nosso curso de Medicina. A Bibiana está no sexto período do curso de Medicina do NIDEP e enfatiza a importância do reconhecimento. E ter esse reconhecimento agora do MEC é um diferencial gigantesco que só reflete a qualidade que já era intrínseca no nosso reconhecimento do curso próprio.